Olá, meu nome é Shariar Mazgani e vocês estão a surfar no lxjovem.pt Eu, antes de ter uma banda, fazia canções à viola. E pronto, e conhecia pessoas que tinham projetos musicais e que me deram alento para continuar. As coisas foram feitas na base da amizade, da cumplicidade. As pessoas com quem eu tive a felicidade de me cruzar eram pessoas com experiência, com seriedade, com consciência de que isto envolve algum labor e algum afinco, digamos assim. Mas não deixa de ser rock and roll, não se faz nenhum, basicamente. Mas pronto, e foi assim. Foram votados na revista Les Enroques Petible como uma das melhores 20 bandas novas do ano 2005. Como é que reagiram a isso? Assim... A ideia era mandar uma canção. Era essa a condição de participação. Não ser uma banda editada, ser uma banda independente e mandar uma canção. E recebemos um e-mail a dizer Très bonne nouvelle. E foi um très bonne nouvelle. E, pá, ficámos felicíssimos. E, acima de tudo, é uma desconfiança. Confiança se o a-roque gostava. Se o grande a-roque gostava... Quem seríamos mais para o lugar? Que era maravilhoso. Mas com o próprio país? Há alguma relação? Há alguma relação com o país mesmo? Tenho uma prima... Não, não é só mesmo através do... Não, tivemos convites a partir do an-roque para ir lá tocar. Tive pela primeira vez contacto com uma iniciativa magnífica desenvolvida pelo Ministério de Cultura francês. Que pensava que nós éramos franceses e mandou-nos um e-mail a dizer Concorram a este magnífico concurso, que não é mais do que uma iniciativa do Estado para promover a cultura e os novos talentos. E as... Não sabiam eles que eram portugueses. Exato, eles não sabiam. Para uma pessoa que não tenha ouvido a vossa música, como é que vocês diriam que é? Porque se pudesses dizerem palavras suficientemente... Já havia descrita como escura? Achas que é assim tão escura? Eu penso que há duas espécies de escuridão. Há uma que é uma dor de parto, uma dor frutífera. E há uma outra escuridão que se deve evitar, que não é saudável. Eu acho que tocar... Eu não estou foda a minha música, vou falar em geral. Tocar na escuridão é um atrevimento. Que o artista deve ter coragem de olhar para o abismo. Nesse sentido, se houvesse escuridão, eu adoraria. Um grande filósofo diz... All that has black sounds has duende. E eu gostava de ter duende na minha música. Quais são as tuas origens que o nome Shari'ar não é exatamente convencional e o primeiro nome português a pensar? Mas é mais. Portanto, há dois Shari'ars no meu prédio. Não estou brincando. Realmente deve ser o único. Portanto, é um nome persa. Minha ascendência é iraniana. Eu não estive no Irã. Mas vim-me para cá já há seis meses. Não estou a brincar. Já vim para cá... Capacidade incrível por línguas. Fantástico. Por Matrix. Mas, não. Estou cá há 28 anos. E cresci aqui. E formei aqui uma identidade. Como é que se diz Shari'ar Masgani? Shari'ar Masgani. Fantástico. Pronto. É isso tudo que eu quero precisar. Oh, see the love. In the waters flowing by. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Obrigado.